Muito bem, bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula vamos falar sobre gerenciamento de BMs. Essa é uma aula extremamente importante e peço que você preste muita atenção. Eu deixei em destaque aí apenas três BMs que eu tenho. Fase 1, teste de criativos, fase 2 e ativos backup. É o seguinte, cada BM tem a sua função e eu vou explicar agora. Peço que você preste muita atenção. A BM ativos backup, ela vai servir apenas e exclusivamente para servir de backup para os pixels. É nessa BM que nós vamos criar os pixels e compartilhar com as outras BMs. Nessa BM nós não vamos fazer anúncios. Nessa BM nós simplesmente vamos salvar os pixels. O pixel é o seu ativo mais importante, porque é através do pixel que você cria seus públicos. É através do pixel que você pode fazer remarketing. É o pixel que vai guardar a inteligência, por assim dizer, porque ele vai coletar os dados dos compradores. E você pode criar o lookalike através do pixel. E quando se perde uma BM, perde o acesso ao pixel. Isso é muito triste. Você tem que começar do zero, com públicos do zero. Então é muito triste. Então, essa BM serve exclusivamente para guardar os pixels. É um backup. A fase 1, ela já tem um objetivo, como o nome diz, testes de criativos. Essa é a BM que provavelmente vai cair a todo momento. Porque é nela que você vai fazer os testes de novos criativos. Ok? Então, toda nova campanha com novos criativos, você vai fazer sempre na fase 1. Nessa BM fase 1. Como o nome diz, as campanhas de fase 1 você vai fazer nela, você vai rodar nela. Porque a todo momento você vai estar testando copies novas, criativos novos, sites novos, links novos. Então, o risco dela cair muito grande. E pode ser que só uma BM de fase 1 não seja o suficiente. Você tem que ter outras. Ok? Já a BM de fase 2, ela é diferente. Nela, você só vai rodar os criativos que já foram testados. Como o nome diz, é fase 2. Ou seja, você já testou o criativo na fase 1. Ele não foi bloqueado por violação de políticas. Aí sim, ele está liberado para ser usado na fase 2. Porque a BM da fase 2 é a BM onde nós vamos rodar nossas campanhas para escalar. Tanto de forma horizontal, como de forma vertical, como nós vamos aprender em nosso curso. Porém, é importante que todo criativo que esteja na fase 2 já tenha sido testado. Porque se você usar um novo criativo que não foi testado, criar um novo, criar uma nova campanha do zero com um criativo novo na fase 2, pode ser que ela caia e aí é muito triste isso também. Ok? Mas se você está começando, pode ser que você não consiga criar várias BMs. O que fazer nesse caso? Olha, nesse caso, use o perfil da sua esposa, do seu esposo, da sua namorada, do seu namorado, da sua tia, do seu tio, do seu pai, da sua mãe, enfim. Use outros perfis, porque cada perfil vai poder ter pelo menos uma BM. Então, pelo menos três perfis você pode ter, você pode, você tem que ter, ok? Para que você consiga ter pelo menos, no mínimo, três BMs. E um detalhe importante, você pode adicionar em todas essas BMs os perfis como administradores. Como é que faz isso? Eu vou explicar aqui agora. Vamos clicar aqui em uma BM. Eu vou explicar como é que você faz. E olha só, meu perfil aqui já está, ele já está bloqueado, não sei por quê. Vamos ver aqui o motivo. Mas eu vou mostrar aqui o meu perfil, não é a BM. Então, aqui em pessoas, você vai vir em adicionar, ok? E aqui você consegue adicionar o e-mail da pessoa que vai fazer parte do grupo de administradores. Esse e-mail é o mesmo e-mail que a pessoa usa para acessar o Facebook, certo? Beleza? Para compartilhar pixels, eu tenho aulas que falam só sobre isso, pixels. Eu vou deixar disponibilizado aqui junto para você aprender e ver como funciona. Não é bicho de sete cabeças, é bem simples. Eu tenho algumas aulas que falam só sobre BM. Então, eu vou deixar disponível para você assistir também, ok? Então, faça isso, faça aí as suas BMs, faça esse contingenciamento, porque isso vai evitar uma tremenda dor de cabeça para você. Um forte abraço.